Porpozuda vem mexendo, balançando o popozão Por tranca, porpozuda vem mexendo, balançando o popozão Por tranca, venha me deduzir, rebolando só pra mim Com seu charme que bundinha na moral Vem a me desculpir, rebolando só pra mim Com teu caminho de bundinha na moral Vem morena, receba a cadeira Vem acabar o teu preto dançar É como essa dança pra mim